Ser um hospital completo é oferecer o que há de melhor em saúde para você e sua família. É por isso que nós nos preocupamos para que todos os pacientes tenham uma experiência acolhedora e humanizada. São sete unidades especializadas que fazem o HFC Saúde um dos hospitais mais completos e reconhecidos de todo o interior paulista. Esse é o HFC Saúde, um hospital completo que sabe cuidar e encantar.